E aí galera, hoje eu vou fazer um treino de luta livre. Tô aqui com o professor Rony, da APW. E aí o que? Beleza? Tudo jóia? Como é que vai pessoal? Tudo certo? Tô aqui também com o Tales e o Lucas, que vão participar. E aí Rony, como é que vai ser a aula hoje? Bom, hoje a gente começa com aquecimento. Vamos ter um trabalho físico um pouco mais pesado, porque a gente tem alguns eventos pela frente, então o pessoal tem que estar em condições, então a gente vai fazer um trabalho físico bacana aí. Depois o básico do wrestling, e a gente faz mais um microvezinho no final pra deixar a galera afiada aí, beleza? Bora, vamos lá, agora é o que vai ser? Bora, 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 acelera! Jornal do Merloto Quero oito desse lado, um do lado do outro, E 8 desse lado aqui Um do lado do outro Gente, é simples, ó, correu Ele, ele tá aqui minhas costas Corri Soltei O que eu soltei, eu corri de bola Ele já veio atrás de mim e vai fazer a mesma coisa Segurei ele, certo? A hora que eu puxar O peito dele já tá no meu ombro Já, tá aqui, ó Quanto mais carga eu jogar Pra cá, mais ele vai tomar também, a perna dele daqui pra baixo tem o mesmo peso que daqui pra cima coloquei ele aqui no meu ombro usei perna pra levantar estabilizei ele aqui, mão atrás da cabeça levando ele aqui de boa certo? vou soltar ele, eu não posso soltar de qualquer jeito como que eu vou soltar ele? liberei liberei aqui o lado esquerdo soltei ele com o lado direito certo? bora, valendo isso isso é isso é isso é isso mas só isso, tá? é mesma dinâmica, tá? só que agora não vai levantar aqui nas costas agora essa pegada aqui pode soltar certo? quer mais firmeza? pode agarrar nele aqui, não tem problema na alça da calça aqui certo? dá um pouco mais de estabilidade é isso ou corre ou anda não vou insistir corrida aqui ó ó, repara uma coisa repara uma coisa minha perna, eu não tô assim nele aqui dificulta ele pra caramba ó cruzei braço, mesma coisa eu não tô solta eu não tô solta aqui ó ó a mão já tá na minha perna que é o que vai estabilizar o superior dele subiu? pronto tá estabilizado aqui aqui eu nem segurar ele se quiser já tá segurado em mim já posso até soltar certo? boa o que é isso ali? o que é você? tem choro o que é você? cê o que é você? o que é você? Você está de um rato de um moleque que ela pega em barulho com a mão. Bora, faz duas firas para mim, duas. Uma desse lado aqui, desce metade, outra desce metade. Segura um pouquinho. Segura, segura. Segura, segura. Aqui de frente agora. Levantou, mais um. Cinco, dois. Levantou, mais um. 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 E ainda mais é que bate o dedo. Isso! Perfeito. Isso aí. Não entendi. Ele parece que vai bater o joelho. Dá um dedinho. A ponta do pé, essa aqui ainda é baixa. Mas um golpe mesmo, de puta, se você vai com a ponta do pé, pra você quebrar o dedo é assim. Já vai peluca de você, que ele se trouxer a perder. Começamos aqui. É? Começaram. Isso porque eu não fazia o Sonic. É mesmo que você fazia o Sonic? Fazia o Sonic. Agora a fila de lá contra a fila de cá. Certo? Então sempre vocês vão voltar na mesma função de vocês. Os dois lá vão fazer a mesma coisa. Basiquinho. Entrei no clinch, puxei. Levantei. Levantei. Vem pra no clinch. Aí você puxa. Boa. Certo? Aí. Correfeito. Boa. Excelente. Boa. Tem uma situação de luta. Isso. Ele sempre libera ele. Faz a queda e libera. Aí, Gabriel. Gente, a regra sempre é o seguinte. Luta ali é uma dança, né? De certa forma é uma dança. Faz um bocadinho Faz vir aqui Segurei primeiro Na hora da luta Eu posso estar segurando ele Pode estar danizado na cara dele Pode tentar me dar um tapa A gente vai brincar um pouco aqui O público tem que entender que eu estou sendo bem em fila da Eva Segurando ele Travei, aí eu vou fazer um complemento Beleza, estou travando ele aqui Seguro o movimento Agora eu vou fazer todo o gestual Para poder puxar ele Aí, galote Só isso, só isso do caralho Aí Certinho, certinho Essa aqui A gente nunca acerta a ponta de pé Não gosta de acertar a ponta do pé nele aqui Não existe Mesmo se eu acertar no lugar onde está protegido Eu vou machucar ele Porque é a ponta do pé Aqui descalço, beleza Não tem muito onde machucar Mas com a bota, com o tênis Isso aí Machuca Então o que eu vou entrar? Com a sola Sola Nunca vou fazer esse movimento Nunca vou fazer esse movimento É típico, né? Do Muay Thai Esticar a perna Não vou esticar Eu vou dar o chute nele Daqui Daqui Eu posso vir no soco Porque eu não vou ter potência total Porque eu estou separado dele Se eu fizer essa distância E dar um passo pra frente Com qualquer soco aqui Eu vou machucar ele Eu estou perto Certo? Braço de distância Vou acertar a parte carnuda da mão Sempre essa parte com mais carne Nunca vou acertar osso Isso aqui machuca Sempre eu vou acertar a carne Lembra? Luta livre é proteção Você está protegendo o seu parceiro Seu parceiro está te protegendo Então sempre Carne Eu vou acertar o meio da testa dele Pronto Aqui Puxei o arco flecha O gesto do arco flecha Indireto Soquei Na minha mão Derrubei a mão De novo Certo? Falei assim, câmera lenta Tirei a mão Olha o movimento da cintura Lembra disso Olha Estou usando Estou fazendo esse gestual Certo? Estou fazendo gestual Então não é só isso aqui Qual é o que? Matendo Certo? Vamos fazer? Sério? Bora, vai de novo Aí começa a pira Yes A pedra é o que tem Nossa Nossa O meu foi parte? Eu vou fazer isso da luta agora. Eu vou fazer isso da luta. 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 Eu vou fazer isso.